Música Autorizado, correu pra bola, meteu no veneno, no perigo, afasta a defensiva do Grêmio, furou o Maicon, a galera tá reclamando de toque de mão, daqui a pouco vem o Luciano, porque os caras tão em cima, a bola sobrou aqui pelo lado esquerdo, pintou o cruzamento no perigo, no veneno, passou por todo mundo, é gol do Ceará, e a galera vem junto, e a galera vem junto aqui na arena. A cobrança do Luano, o veneno, Jeromel de cabeça! Gol! Jeromel para o Grêmio! Parabéns pra você Jeromel, fez aniversário, e hoje, recebe de presente, dando presente pra galera tricolor, o gol de empate contra a equipe do Ceará, Pedro Jeromel, de cabeça, inapelável, no canto direito do gol do Everson, para empatar o jogo, e aos 22 minutos de bola rolando, nesta etapa inicial aqui na arena, formar o descontrole em Porto Alegre, Faturi! A Grêmio Estada cobra tanto, o capricho do Luano, a batida do escanteio! O Arturo puxou pra dentro, perna direita, deu toque, a bola é boa, que xadá, bateu cruzado, o Marcelo no rebote, é gol! Vem o Everton na cobrança, autorizado pelo Deusson Fernando Freitas, bateu o Everton no veneno de cabeça, subiu o Luiz Otávio, essa bola se ofereceu pro Leão Moura, Leão Moura botou de novo na boca do gol de cabeça! Gol! O Tony Anderson para o Grêmio! Para encerrar bem, esse primeiro tempo foi tão difícil, tão complicado para a equipe do Grêmio! Tony Anderson, assim como o Jeromel fez, de cabeça, desviando o cruzamento que veio agora da direita do Leão Moura! Livre, livre, livre para ser feliz! Tony Anderson, desviou do goleiro Everson, e no apagar das luzes deste primeiro tempo, aos 44 minutos e meio, de bola rolando, Tony Anderson forma o descontrole na Arena Fature! Falta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança, é uma falta praticamente frontal, Cícero e Luan, correu para a bola, Luan meteu! Gol! Luan para o Grêmio! Luan de falta marca o terceiro do Grêmio na partida! É ovacionado pelos jogadores da Arena, pode passar por uma fase complicada, mas é craque, é craque de bola, sabe o que faz com ela! De falta, no lado esquerdo do goleiro Everson, marca o seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro! Luan, desencanta na competição nacional, o rei da América, tem seu nome gritado a plenos pulmões aqui na Arena! Luan, forma o descontrole na Arena, Luciano! Luan, eu bato palma para o Luan, porque é brincadeira o que ele fez! 1 O L O O O O O O Legenda Adriana Zanotto